Erika Oliver, ex-mulher de Jonas Esticado, desabafou em seu perfil do Instagram após saber que poderá ser processada pelo cantor. Me diz que tipo de Brasil é esse, de justiça é essa. Que a mulher sofre, a mulher passa por muitas coisas, a mulher tem que expor, se expor ao ridículo pra conseguir seus direitos. E ainda tem rumores por aí que eu vou ser processada e que eu vou ter que fazer vídeo me justificando. Pois meu amor, se for meu amor, de nada eu vou me redimir aqui, porque tudo que eu falei aqui foi verdade e eu provei. Então minha gente, estão tentando dar uma segurada na minha voz aqui. É lamentável isso, tá? Se realmente acontecer isso, eu vou dar alguns sinais aqui pra vocês, de que calaram a minha boca. Eu espero que vocês entendam, me ajudem e não calem a minha voz. Estejam aqui comigo pra lembrar de tudo que aconteceu, até que eu esteja com todos os meus direitos em mãos. É só isso que eu quero, não quero nada mais que isso. Jonas e Erika estão trocando acusações na internet desde o dia 7 de julho. Quando ela começou a expor sobre o relacionamento de quase 9 anos com o cantor, que ela definiu como tóxico. A influenciadora e os cearense são pais de um menino e segundo Erika, ela só recorreu à internet para garantir seus direitos e os do filho. Ela também afirmou que Jonas a traiu com Bruna Hasen, sua atual mulher. Gostou do vídeo? Então não esquece de clicar no gostei pra ajudar o canal.